Glória a Deus, que presença é essa, que presença é essa, aleluia, que verdadeiramente, isso que a gente louva, que a gente pode perder dinheiro, amigos, mas que não abra mão da presença dEle seja real na nossa vida, aleluia, glorifica Ele, exalte a Ele, aleluia, pena que a gente não pode continuar adorando, porque o tempo não espera, a Bíblia de vocês, em Ezequiel 47. Hoje é um culto festivo, culto de Santa Ceia, e eu sei que o Espírito Santo que nos convence, irá visitar corações aqui, que nós possamos despertar nesta manhã, para analisar em que nível nós estamos andando com Ele, qual é o nível que a gente se encontra. Então, aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, digam comigo, templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou-me o colpa dos longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu, então, mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, e já era tão profunda, que só se podia atravessar a nada. Era um rio que não se podia vencer, apenas caminhando. Ele, então, me indagou, observar-te tudo isso, ó querido filho do homem, e transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio, e ele me revelou. Estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até a Arabara, ao vale do rio Jordão, chegando ao mar morto. E, ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas lípidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas. De modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Você pode repetir isso comigo? Por onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde Ingedim, Fonte do Bode, até Inglaim, Fonte das Bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Versículo 11. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses. Porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Pai, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Espírito Santo, venha, Pai, falar conosco. Muito obrigado, porque a tua presença já foi sentida neste lugar. A sua presença não está só no nosso entendimento. Porque a tua palavra diz que quando tem mais, dois ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. Na nossa consciência, nós sabemos, o Senhor está neste lugar. Mas ela não é só na nossa consciência. Ela já foi se manifestada no nosso meio. Já foi sentida, já foi chorada. E muito obrigado por essa presença. E eu quero profetizar que essa presença já começou a fluir aqui. Aleluia! Essa presença vai curar, vai sarar, vai transformar, vai libertar, Senhor. Que o teu sobrenatural, que esse rio vinha inundar vidas aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. poderes assentar, glorificando aquele que vive reino. Ezequiel, querido, tem uma visão. Nós sabemos que esse profeta, Deus revelou muitos mistérios a ele, através de visões que ele tinha. E uma dessas visões está aqui sobre águas purificadoras. Uma água que, desde o começo, nós entendemos aqui, flui do templo, né? Flui do altar do Senhor. Nessa visão, esse profeta, ele começa dizendo que ele volta. Ele, que aquele anjo, aquele homem que representa o anjo, o próprio Deus. Aleluia! Conduziu ele de volta à entrada do templo. Então, eu começo já pregando para você, nesta manhã, que tudo na nossa vida começa no templo. É no templo que começam a fluir das águas. É no templo que você começa a sentir essa água ali lavando, te banhando e te purificando. Porque muitos de nós achamos que não precisamos estar no templo. Não, eu estou bem com Deus, mas eu estou em casa. Eu estou bem com Deus, pastora, mas eu não preciso estar na igreja. Ei, tudo começa no templo. Deus não nos mandou a gente congregar em vão. É no templo que tudo começa, na minha e na sua vida. Quer estar bem? Quer receber dessas águas purificadoras? Quer ser cheio dessa água? É no templo que começa. Eu não digo que começa aqui e é só aqui. Não. A sua casa, o seu trabalho é uma continuação do que você recebe aqui. Então, comece a profetizar para o teu irmão. Nunca esqueça disso. É no templo que tudo começa. Então, aquele anjo começa um processo na vida de Ezequiel. Começa a levar Ezequiel, aleluia, para as águas, para o mover das águas. E é isso que eu quero rapidamente falar nesta manhã, sem me adentrar muito por causa do tempo. Existem níveis que todo aquele que decide andar com Deus tem que passar. Diga bem, tem que passar, não tem que ficar. O primeiro nível que a gente vê aqui é que na proporção que aquele anjo toca Ezequiel, ele se deixa ser guiado. Primeira coisa que a gente observa aqui, que a gente tem que se deixar ser guiado pelas águas. O primeiro momento que a gente vê é que Ezequiel começa a andar e a gente vai ver que enquanto ele se movia, enquanto ele se movia, enquanto ele se deixava se mover, enquanto ele, você não entendeu, não pode ficar parado. É você se movendo, aleluia, e Deus, aleluia, te encaminhando, te guiando. Só que ele não anda só com você, ele mede também o nível que você está. O primeiro nível a gente vai ver que é tornozelo, diga tornozelo. Tornozelo dá uma alusão ao primeiro passo que nós temos que dar. Decidimos andar com Deus, temos que lavar os nossos pés. Fala sobre uma determinação que nós temos que ter em mudar o nosso modo de andar. Como é que eu andava antes? Não, agora é de outra maneira, porque eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão de andar sobre as águas. Me deixar ser levado pelas águas. No lugar que eu ia antes, agora eu não posso mais. Por quê? Porque eu tomei a decisão. Tem lugares que eu antes ia. Agora, aleluia, meu andar é de outra maneira. Eu ando em outros lugares. O meu andar é agora um novo posicionamento em Deus. O segundo nível, o segundo nível, a Bíblia vai dizer que agora, aleluia, é as águas chegaram até o joelho. Ezequiel não parou. Ezequiel mudou os lugares que outrora ele frequentava. Ele tomou uma nova postura. Antes o meu caminho era em bares, era em lugares, né, em terreiros. Em casas de pessoas que não glorificavam o nome do Senhor. Agora a minha postura é outra, porque eu mudei o meu caminhar. Eu mudei agora o meu modo de andar. Eu não visito mais lugares que outrora eu visitava. Aí agora o anjo mediu. Mediu, então já está pronto para passar para a nova fase. Qual é a nova fase? Joelhos. Diga comigo, joelhos. Joelho fala de quê, queridos? Humilhação. Joelho fala de uma postura, de um entendimento. Que agora eu sei que eu não me governo, eu não me domino. Joelho significa, aleluia, prostração. Ou seja, eu reconheço agora que eu tenho um Senhor e sou dependente desse Senhor. Eu não faço mais o que eu quero. Eu entendo que eu não sou mais capaz. Porque aquilo que eu achava que outrora, a minha sabedoria, o meu conhecimento, o meu diploma, eu entendo que é nada. Porque eu só sou algo agora, é no joelho. Eu reconheço que eu não sou nada sem Ele. Eu reconheço que para eu andar e prosseguir, para eu ser alguém, eu preciso buscar, eu preciso estar no joelho. Eu agora entendo, aleluia, que na proporção que eu me humilho, como foi pregado aqui pelo presbítero, muito boa quinta-feira. Eu entendo que eu sou dependente dEle. Eu sou dependente dEle para pregar. Eu sou dependente dEle para viver. Eu sou dependente dEle. Aleluia. Aí, quando Deus vem. Aleluia. Vou medir. Vou medir. Aí, continua chamando. Vem mais. Por quê? Porque a proposta de Deus não é que a gente estacione. Estou pagando rápido, correndo, não é? A proposta de Deus é que a gente sempre continue caminhando para as águas mais profundas. Futuca teu irmão de longe mesmo. Deus não te quer parado. Não, não, não. A história aqui está boa para mim. Eu estou fazendo nada demais. Antes eu me prostituí, agora eu não me prostituo mais. Está muito boa aqui, psiu. Você sabe o que muitos acham assim? Chega um nível e aí para. E acha que aí está bom. Aí vem as tempestades da vida. Aí vem as lutas da vida. Não suporta por quê? Porque parou no primeiro nível. Ah, quem eu era antes. Eu só vivia, só Deus sabe como eu era antes. Mas Deus não te quer só aí, não. Ei, a proposta é continue, aleluia. Não pare. Como é que esse nível pode crescer na minha vida? Se eu estacionei, se eu estacionei, se eu parei, antes eu li a Bíblia com todo... Veja só, você já viu com que dimensão o novo convertido cresce? É assim, ó. Sim ou não? Ele cresce, sabe por quê? O novo convertido está no primeiro amor. Está naquela sede. Então o anjo se apresenta a ele. Aleluia. O anjo que eu digo é a presença. Quando você levanta a mão, aceita Jesus. Aí a sede vem. Aí está o anjo segurando na sua mão. E você querendo mais. Você querendo mais. Você lendo Bíblia. Você quer estar no lugar onde a palavra de Deus está. Você não tem mais prazer em nada a não ser na igreja. Não é assim? Aí o que acontece? Quando você chega na igreja, a presença lhe enche. Aí você vê muitos menininhos na fé que tentam até impedir. Dançando em mistério. Chorando. Tem uma irmãzinha aqui. Ela está até aqui. Se bolando pelo chão. Sabe o que é isso? É primeiro amor. No primeiro amor, você não olha para nada nem para ninguém. Você quer, porque quer mais Ele. Você quer receber mais dEle. Aleluia. Mas aí depois o tempo passa. Aí a gente vai se acomodando. Está bom por aqui. Está não, querido. A proposta do rio. Não é que você pare aí. Não é só no joelho, não. Ezequiel continua andando. Continua se movendo. Aí a Bíblia vai dizer que as águas continuam crescendo. Pergunta que não quer calar. As águas têm crescido aí, irmão? As águas têm crescido aí, irmão? Porque as águas não crescem se você não se mover. Se eu parar, se eu estacionar, as águas estacionam. Aí depois a gente abre a boca e diz, Senhor, eu quero mais de ti, Senhorinho. Eu quero te dar mais. As minhas águas em você estão paradas. Quem sabe em alguns só está até agora só na canozela. Alguns já chegou até no joelho, mas aí estacionou também. Mas Ezequiel não. Ezequiel continuava. Ezequiel queria mais. Aleluia. Aí agora, quando o anjo mediu, mediu mais 500 côvados. E aí chegou até a cintura. Aí, querido. Cintura se refere àqueles lombos. Aí a gente lembra, quando fala de lombos, lembra-se da palavra do Senhor. Sim, justiça, os teus lombos. Sabe o que significa? Que você vai suportar mais. Que você agora já está mais ou menos capacitado de receber mais investidas. Porque o que vai nos capacitar mais e mais é os nossos lombos singidos. E quem tem lombos singidos, querido, não se fere com qualquer coisa, não. Quem tem lombos singidos não é toda ofensa que vem, não. Aliás, quem tem ombos singidos, a ofensa não fica. Ela vem e sai. Quem tem lombos singidos suporta com estrutura. Por quê? Porque são os lombos que dão força ao corpo, sim ou não. São lombos que suportam as pedradas, os pesos. Quem tem ombos singidos, quem tem lombos singidos, não caem com facilidade. Ezequiel agora estava com águas até os lombos. Mas até os lombos, Ezequiel ainda dominava a situação. Quem entra dentro de um rio, sabe que na proporção que está andando, o rio vai dominando, sim ou não. Você, enquanto as águas estão no lombos, você ainda se move com facilidade. Com um pouquinho de dificuldade, mas ainda se move. Mas a proposta aqui, aleluia, é o rio continuar subindo. Só que no olhar natural, quanto mais você vai para fundo de um rio, e o rio vai lhe dominando, nos olhares naturais, aquele rio pode te afogar, sim ou não. Nos olhos naturais, mas no âmbito espiritual, na proporção que as águas subiu, a Bíblia vai dizer, aleluia, que era tão fundo, que já era tão fundo, que Ezequiel só podia agora atravessar a nada. E aí, escuta, o que é que a Bíblia está falando conosco hoje? Que Deus está falando conosco hoje? Que o que Ele tem para nós, é tão profundo, que vai chegar a um ponto de você não se dominar mais. Olha para cá. Chegar a um nível, que agora o profeta só pode, Ezequiel só pode atravessar a nada. Oh, querido. Isso aqui sabe, fala de quê? Diga comigo, dependência total. Pergunta hoje para o seu irmão, você já chegou a esse nível? Você já chegou a esse nível? O que é ser dependente de Deus? Total. Eu não faço mais o que eu quero. agora o que Ele quer na minha vida. Quem manda agora em mim? Como é que eu posso dizer que eu estou nesse nível com Deus, que eu quero esse nível com Deus, mas insisto em fazer aquilo que eu quero? Aí depois diz, eu quero mais de Deus. E o Senhor está dizendo, e eu quero te dar mais água. Olha que o sentido dessa água, não vou ler. Veja só, quando Ezequiel entra na água, a visão dele era uma. Ele não tinha visto árvores nenhuma. E vale ressaltar, árvore representa a vida de pessoas. Quando aquele homem entra nas águas, ele não observou nenhuma árvore. porque enquanto a gente não entra nas águas do rio de Deus, a gente só pensa em nós mesmo. A gente é egoísta. A gente não vê nada ao nosso redor. Só que quando aquele homem entra no rio e aquele rio entra em uma dimensão sobre ele, quando o anjo torna a voltar com ele, diz assim, observaste tudo isso, homem de Deus? Então, ele entregou, observaste tudo isso, ó, querido filho do homem, e transportou-me de volta à margem do rio. O que significa isso? Quando ele volta à margem do rio, ele está dizendo aqui, do versículo 8, ele dá uma revelação para ele. Versículo 7, ele diz assim, assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. Aquela árvore não já estava lá? Quem está entendendo? Quando você mergulha nas águas do rio de Deus, sua visão muda completamente. Você começa a observar mais as pessoas. Você começa a ver mais tudo ao seu redor. Você mergulha e Deus lhe dá visão espiritual. Deus lhe dá entendimento. Ele começou quando ele retorna. Ele era outro homem. Eu mergulhei de um jeito, agora eu estou de outro. Porque quem mergulha... ... dos espirituais. Quem mergulha, nasce de novo. Quem está aqui? E o anjo revelou. Revelou, Ezequiel, essas águas, fui para o leste em direção à região oriental e desce até... ... O que você experimentou agora, Ezequiel, é algo sobrenatural. Porque essas águas, onde ela passa, ela dá vida. É por isso, Ezequiel, que você está vendo essas águas. São pessoas com vida. São pessoas cheias de vigor. São pessoas que foram transformadas. Ninguém mergulha no rio de Deus para ficar da mesma maneira. Ninguém mergulha no rio de Deus sem usufruir de coisas sobrenaturais. O que é que Dudé está dizendo? E os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes, desde Engedim até Fute do Bode, ou seja, toda a extensão. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies. Sabe o que é que você está falando aqui? Diga comigo, está falando de prosperidade. Quem experimenta desse rio vai experimentar de uma vida próspera. Porque o rio é vida. E vida, você não tem vida vivendo miséria. Deus não tem miséria para você. Tem coisas na minha, na sua vida, que ainda não aconteceu. A culpa não é de Deus. É nossa, por estarmos parados no nível. E Deus está dizendo nessa manhã, eu tenho um nível melhor para você. Não fique parado. Mergulhe nessas águas. Depois de mergulhar, você vai experimentar de uma prosperidade. Aleluia! Quando a Bíblia fala de pesca, está falando de prosperidade. Está falando de coisas grandes. Quem pode receber nessa manhã? Eu começo a profetizar. Deus tem coisas grandes para você viver. Deus tem coisas grandes para colocar em sua mão. Senhor, cadê a promessa? Quantos têm promessa aqui? Mas ainda não aconteceu, sabe por quê? Deus está te chamando nessa manhã, para ir para as águas mais profundas. Nós teimamos muitas vezes em estacionar. E aí muitos fracassos culpamos Deus. A palavra de Deus é clara. Ele tem prosperidade porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não foi escassez, não foi misérias. A Bíblia fala, claro, as pescarias serão fartas. Eu quero profetizar nesta manhã. O que você vai colher é grande coisas. É coisas poderosas. No Senhor, Deus tem coisas grandes. Oh, Glória! Aqui eu me lembro de Pedro, frustrado ali. Tinha jogado a rede a noite toda e nada apanhou. E para um pescador. Jogar a rede a noite toda e nada pescar é frustrante. Sim ou não? Tem muita gente frustrada aqui. Tem muita gente aqui hoje, nesta manhã, frustrada de tanto jogar na rede e nada apanhar. Frustrado com o casamento, fracassado. Frustrado, aleluia, com a vida sentimental. Frustrado, oh Glória, com a vida financeira. Deus está dizendo, vai para as águas mais profundas. Aí Deus se apresenta a Pedro. Pedro! Vai para a água mais profunda, Pedro. E joga a rede. Pedro olha e diz assim, Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Ou seja, o mar não está para peixe. Muitos podem estar dizendo hoje, ei, a crise está aí instalada. Emprego, desemprego está assolando. Mas o Senhor está dizendo, vá para as águas mais profundas. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida. Aleluia! Que a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque insistimos em viver no raso. E o Senhor está dizendo, a minha palavra é fiel e verdadeira. Vai para as águas mais profundas. Quer que eu te diga uma coisa? Veio do alto, tem portas que é Deus que fechou. Tem portas que Deus fecha, sabe para quê? Para você ir para as águas mais profundas. E porta que Deus fecha. Agora, quando Pedro vai, obedece a palavra. O que é que acontece? Todo mundo sabe. Aí eu vejo, pelos olhos da fé, o Senhor dizendo, ei, peixe que manda e você sou eu. Todos agora, para a rede de Pedro. Tem peixe recebendo ordem aqui nesta manhã. Vai fluir na tua rede. Faltou que o teu irmão diga, ei! E começaram a fluir na tua rede. Se prepare, aleluia! O que é que Pedro diz? Sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Você que parou, o Senhor está dizendo, não pare não. É sobre a minha palavra. Quem recebe isso, tem algum direcionamento para... Três pessoas aqui, no mínimo, Deus está falando. Não é para parar, não. Continue jogando a rede. Sobre a minha palavra. Ah, mas eu já tenho jogado currículo, eu tenho colocado currículo, eu tenho feito. Deus está falando agora. Você fez pela sua conta, mas agora quem está falando sou eu. Volta, tudo de novo. E joga a rede. E porque Pedro obedeceu, a rede ficou cheia de peixes. Deus tem coisas grandes para mim. Quem recebe isso? Mas no versículo 11, querido. Diz assim, todavia, seus charcos e pântanos não represerão água potável. Presta atenção. As águas de Deus fluem e onde passam, dá vida a quem está morto. Mas no meio da margem, junto ali das águas purificadoras, existia pântano. E todos nós sabemos o que é pântano. O que é pântano? São lugares que retém a água. Aquela água não passa, retém. E aquela água retida absorve tudo o que é sujeira. E aquela água ali presa, começa até a feder. Aí o anjo está dizendo, essas águas, o rio não passarão mais por ela. Sabe por quê? Porque não tem jeito. O que nos entristece é como é que, nas margens do lugar do rio, que sara, que cura, tem pântano. Mas essas águas não são poderosas? Essas águas, aonde ela passa, não dá vida. Aonde ela passa. Mas não fica. O que significa passar? O que significa as águas, quando vêm sobre você, é para te lavar. É para te purificar. Eu vou obedecendo. Eu vou obedecendo. E reter. E a sua vida não mudar. E a sua vida não mudar, você vai virar pântano. silêncio total, não é? Você vai virar pântano. E sabe o que significa? Se a água passou, se a água passou, eu retive, e a minha vida não mudou, não coloquei em prática, aquelas águas vão começar o quê? Acumular sujeira. É por isso que tem muita gente. Aleluia. Está recebendo água. Mas a vida não muda. Por quê? Porque só retém sujeira. A palavra abençoada, quando chega lá na porta, começa a falar da vida do irmão. Toda oportunidade que está caminhando com algum irmão, em verde da vida, da morte. Você quer conhecer alguém que é pântano? Começa a andar com ele, observe essa pessoa que está andando com ele. Aquela pessoa, em vez de crescer espiritualmente, começa a morrer. Sabe por quê? Água de pântano, bebendo. Pântano, aleluia. Só retém o que não presta. Aí tem muitos que estão dentro da igreja, eu estou pregando, hum, essa palavra é para mim. Direta. Pântano. Porque se eu não sou pântano, isso aí vai me lavar, isso aí vai me dar alegria. Porque o papel da água é me limpar. É me purificar. É me purificar. E para me lavar, para me purificar, a água vai ter que me confrontar. A palavra vai confrontar. Confrontar mim. Toda vez. Muitas, eu choro aqui, Senhor, eu preciso de mudança. Eu preciso me transformar nessa área. Eu preciso ser transformada nessa área. Eu preciso me policiar. Eu preciso, Senhor, a cada dia. Por quê? Porque eu estou na fonte das águas purificadoras. A partir do momento que eu digo, ei, estou... Preciso mais dessas águas. Eu vou ser transformado em pântano. E como é que eu faço, pastora, para essa água não reter em mim? Não ficar em mim? Obedecer a palavra. E como é que eu obedeço a palavra? Toda vez que eu ouço a palavra, essa palavra me... Situações vai acontecer na minha vida para eu praticar ela. Aí eu vou ser caluníaco. Aí vão se levantarem contra mim. E quer que eu te diga uma coisa? Nem sempre vai ser o diabo. Tem situações que Deus permite na nossa vida para nos provar, para nos testar. E aí o que é que acontece? O diabo pode até amar para nos derrotar. Mas quando a palavra nos lavou, Deus pega aquela situação e transforma em bênção na nossa vida. Então os inimigos que se levantam, Deus transforma em amigos. Você pode vencer amanhã uma porta aberta para você passar. Quem está aqui? Aleluia. Lembra que eu já preguei aqui dizendo que os inimigos, quando se tornam amigos, é mais amigos do que eu. Amigos? Quem entendeu? Dá uma glória a Deus. Recebeu a água purificadora e foi purificado. Porque o que vai determinar o nível que eu estou com, em Deus, aleluia, é o quanto eu posso suportar. Das trevas. Ah, mas eu não sou santa, eu não suporto não. Eu sou crente, mas não sou besta, então você é pântano. Ah, eu não consigo perdoar, é pântano, porque a palavra de Deus manda perdoar. Eu não consigo, pastora, receber a fronta sem responder, porque eu sempre fui assim, Gabriela, é pântano. Quer viver o sobrenatural de Deus, quer experimentar do que a água purificadora tem para você viver, comece a obedecer a palavra. Ah, eu ouço a palavra, esse negócio de dizer que eu tenho que me guardar, que eu tenho que ser santa, isso é besteira. Os tempos são outro, é pântano. Retém a água, aleluia, não vive. E esses deixarão para trás, esses serão deixados para a produção de sal. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Ou seja, nunca vai viver o que Deus preparou, irmãos. Doze, eu termino, diz assim, então, junto ao rio, em ambas as margens, será todo tipo de árvore que dá fruto comestível. O projeto de Deus é fazer você ser uma árvore frutífera. O projeto de Deus, ele está dizendo, você mergulha, e eu te transformo. Você mergulha, aleluia, e eu te torno uma árvore frutífera. O que é árvore da sombra, sombra fala de descanso. Quem é árvore frutífera, as pessoas têm prazer em estar debaixo, sim ou não. Recebendo dessa sombra. Quem é árvore da sombra? Frigério. Aquela pessoa que é árvore, quando alguém encosta, se é de dor, se é de problema. A palavra que sai daquela boca, para a alegria, da restauração, sim ou não. A árvore, a Bíblia está dizendo, que até as suas folhas. Aleluia. Não murchará, nem o seu fruto apodescerá. E toda vez produzirá novos frutos. Por quê? Porque não vai depender de estação, meu Deus. Você não vai depender de estação para dar fruto. Você vai dar fruto no inverno, no verão, na primavera. Você vai estar sendo fruto. Aleluia. Vai vir só... Por quê? Porque você depende das águas. Depende de clima. De estação. Você depende das águas. Porque as raízes estão aonde? Ninguém está vendo. Ah, parece que ela é super. Ele é super. O que não sabem é que as suas raízes estão no ribeiro das águas. E não importa estação. Não importa só quente. Não importa... Nada... Você está sempre dando fruto. Oh, aleluia. E as folhas. Aleluia. As folhas servirão de remédio. Meu Deus. Tem vidas que Deus vai colocar nas suas mãos para você curar. Tem pessoas que vão chegar. Aleluia. Que Deus vai trazer para você cuidar. E essas pessoas vão ser curadas. Eu quero desde já profetizar com algumas pessoas que... Aleluia. Deus te cura nesta manhã. Eu não posso te tocar agora. Mas o que sai da minha boca é poder. Seja curado em nome de Jesus. Aleluia. A sua folha não murchará. Você já viu uma árvore? Murcha? Aquelas folhas. Né? No inverno... Aqui não tem muita árvore, mas a gente vai nos Estados Unidos no tempo de inverno. Oh, aquelas árvores, tudo murcha. Só tem... O Senhor está dizendo que as árvores que vivem na beira. Aleluia. Não vai receber, ser conduzido por clima nenhum. Você sempre vai frutificar, florescer. Não vai ter tempo ruim. Aleluia. Glória a Deus. Porque você é guiado pela... Produzirão novos frutos todos os meses. Porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos, suas folhas servirão de aleluia. Remédio. Oh, meu amado. Abra suas mãos. Tinha muito mais coisa para falar, mas é pregar rápido, é terrível. Eu quero profetizar na tua vida. Que neste momento tem um anjo do Senhor dizendo, pegando você pela mão, dizendo a você, eu tenho águas mais profundas para você viver. Para você experimentar o sobrenatural de Deus. Eu pergunto aqui, quem já teve experiências com Deus? Levante a mão. Eu quero te dizer que Deus tem muito mais para você. Não pare aí. Não se conforme com essa vida estagnada. Eu quero te fazer um desafio nessa manhã. Fique de pé. Você não vai fazer esse compromisso com a pastora Neia. Você vai fazer esse compromisso com Deus. Senhor, eu entendi a palavra. Só depende de mim. Depende de quem? Só depende de você. Esse nível de água crescer. Quando você entende isso, que depende de você, aí você vê as águas fluir. Quantos estão aqui e o anjo está medindo e nunca sai do lugar. Tem pessoas aqui que estão no nível ainda de águas nos pés, no tornozelo. Não, para mim aqui está bom. Eu não me prostituo mais. Eu não ando em balada. Eu não ando... E a vida não andou para lugar nenhum. Quantos anos você tem dentro da igreja? E sua vida espiritual não vai para lugar nenhum. E está sempre olhando para o irmão. Apontando para o irmão. Irmãos que chegaram bem depois de você. Mas a vida espiritual é outra. Eu entendi a palavra. Não faça compromisso comigo. Você vai fazer você e Deus. E essa palavra falou com você. E eu não estou falando aqui, presta atenção. De mostrar a nível de consagração, não. Que eu posso ser até pastora e minha vida espiritual não ir para lugar nenhum. Porque tem muita gente ungido aí, por ungir. E até a gente, às vezes, por erro, por falhas. Unge pensando que vai estimular, mas não dá para lugar nenhum. Eu não estou falando de títulos. Porque tem pessoas aí, aqui, que não tem título nenhum. Mas a vida é espiritual. Não precisa nem estar aqui conversando comigo. Eu olho para os olhos e vejo. Recebe tudo com alegria. Não faz nada dentro da igreja ainda. Mas eu já vejo crescendo espiritualmente. Deus outro dia me mostrou uma. Que não abre nem a boca aqui dentro da igreja. Deus me mostrou, aleluia, a alegria que invade o coração dele na presença. Uma delas é você. Eu orando, Deus me mostrou a sua vida. Outro dia, eu digo, minha filha, porque pastor, às vezes, se derrama na presença do Senhor. Senhor, eu quero ver vidas lá dentro da igreja. As pessoas, eu quero, pessoas, né, que eu vejo. Ele disse, filha, tem pessoas que já estão no nível que você ainda nem sabe. Não está sendo em vão, não. Aí me mostrou essa menina aqui. A alegria dela na presença do Senhor. Ainda não faz nada aqui, porque ainda não chegou o tempo. Deus está preparando. E o Senhor tem dito, eu tenho me alegrado quando você me adora. Ele me mostrou você adorando Ele dentro do quarto, tomando banho. Dizendo, eu te amo, eu te amo. Dai, que ele é basteque, estoura, bastuí. Tu se engana em aparecer, não, que isso não quer dizer crescer espiritualmente. Não se preocupe com o título, não, que isso não quer dizer nada. Se preocupe em crescer dentro dele, nele, nas águas, se lavar, mergulhar. Oh, querido, quando você mergulha, tudo fica tão pequeno. Ela basta em que estoura, mana. Você vê que quando Ezequiel sai do mergulho, a visão dele é outra. Ele não olha mais para ele. Ele não olha mais para o problema que estava acontecendo em Jael. Aleluia, ele dizem, o que vai acontecer com Israel é coisa grande. Não importa o que esteja acontecendo agora, porque de Israel nascerá muitas árvores frutíferas. Aquelas árvores também representava eu e você que estava para acontecer. Você pode dar glória a Deus por isso? Aquelas árvores falaram de mim e de você, de um povo que estava por vida em Calabas. Que iria produzir muitos frutos. Cadê os frutos do Senhor lá? Dá glória a Deus aqui nesta manhã. Diga, eu sou fruto. Aleluia. Anda em Calabas. Você, que essa palavra falou, a meu nível com Deus está pequeno. E eu não quero ficar mais nesse nível, Senhor. E hoje eu tomo uma decisão. Eu quero ir para as águas mais profundas. Preste atenção. Que toda vez que a gente declara, eu quero subir de nível. As águas sobem. Lembra, cadê a Graziella? Diz, Graziella, Deus te diz que você pediu. Ele está levantando seu nível. O que foi que aconteceu? Ela disse que tremeu nas bases. Mas é. Mas eu quero te dizer uma coisa. Vale a pena. Vale a pena. Eu não quero que ninguém venha na frente, não. Eu quero que você saia do lugar e vá para o corredor. Se você tomou essa decisão hoje. Eu quero, pastora. Sair do lugar que eu estou. Eu quero mergulhar nas águas. Eu quero ser usada. Mergulhar em Deus para eu não me dominar mais. Quem vai me dominar é Ele. Quem vai determinar tudo na minha vida é Ele. Um dia, eu ouvi essa pregação e tomei essa decisão e minha vida mudou. Não importa o que tenha que acontecer. Quando você bota Ele sendo primordial na sua vida. Vento pode até soprar. Mas depois tem mesa posta. Tem banquete para você se deliciar. Cadê? Quem é você? Está no meio? Aleluia. Aleluia. Fica no corredor. Faz uma fila no corredor. Todo mundo separado. Aleluia. Não fale por falar. E quer que eu diga uma coisa? Eu faço parte da primeira pessoa que quero mais de Deus. Eu faço parte da primeira pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que hoje de noite eu não vou estar aqui. Já tem muito tempo a pessoa me convidando para pregar. E eu, meu Deus, eu não posso. A minha igreja, o Senhor, me alertando. Você não pode ficar parada. Você está parada. Eu disse amém. Aqui funciona. É por isso que eu peço a presença de vocês. Que a igreja, a vida em Cristo é vocês. Então hoje vem pregador de fora, recepcione. Trate bem. Eu não vou estar presente, mas a igreja, o corpo vai estar. Aleluia. Senhor, a Tua Palavra foi pregada. É culto de Santa Ceia. E eu faço menção desde já, Senhor. É no culto de Santa Ceia que o Senhor trouxe essa palavra. Que tem pessoas aqui, Pai. Que o Senhor, nesta manhã, estará pegando pelas mãos. Quer que eu te diga uma coisa? Você vai viver um sobrenatural de Deus. Que tem pessoas aqui. Que muitas pessoas não vão entender o que Deus vai cobrar, vai pedir. Mas o Senhor está dizendo. É porque o que eu vou fazer na sua vida. Todos vão presenciar. Você não está me pedindo. E eu quero te levar a águas profundas. Mas não temas. Não temas. Porque eu sou contigo. Diz o Senhor. Pai, essas vidas compreenderam o Senhor. Estão aqui. Quem está olhando é o Senhor. Pessoas que entenderam a palavra e estão dizendo. Eu não vou mais parar. Eu não vou mais parar. Eu vou mergulhar. Vou orar mais. Vou ler Bíblia mais. Vou descer a olaria mais. Vou me santificar mais. Vou buscar mais de Ti, Senhor. E eu sei que eu vou usufruir de coisas grandes. De vários peixes. Tem pessoas aqui que vão receber. Cadê Ricardo? Não veio, não. Cadê Ricardo? Não veio, não. Deixa eu ver se ele está. Você entendeu a palavra, não, Ricardo? Porque a direção que Deus me recebeu é para você. O Senhor literalmente está me dizendo. Que está requerendo algo mais de você. Larga tudo aí. Quem está com bebê, dá outra pessoa aqui. Vai para o corredor. Aleluia. Você estava onde que eu não te vi? Senhor, é culto de Santa Ceia. E o Senhor manda, Pai. Que a gente memorize aquilo que o Senhor fez. E nessa palavra, o Senhor chamou pessoas. O Senhor, aleluia. Tem essas pessoas aqui, Pai. A primeira sou eu. Que estou aqui dizendo que eu quero mais de Ti. Todo dia eu digo a minha vida, Pai. É para glorificar o Teu nome. Não tem mais nada na minha vida que seja mais importante. Não tem filhos. Não tem família. Não tem ministério. Tudo na minha vida. O mais importante é o Senhor. Eu me coloco agora, Pai. Aleluia. Para dizer ao Senhor. Cumpre em mim a Tua vontade. Seja ela qual for. Que a minha vida seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, para muitos nasceram e Jesus teve que morrer. E eu quero, Senhor, morrer para dar muitos frutos. Que a cada dia eu diminua mais e mais. Para o Teu nome ser engrandecido. Nós saímos agora pela fé. Do lugar de religiosidade. Nós não queremos religião. Nós não aceitamos religião na nossa vida. Nós queremos ser instrumento, Pai. Da Tua glória. Nós queremos, Pai. Entrar nesse ambiente de sobrenatural. Não pela prosperidade, não pela prosperidade, não. Prosperidade é consequência. Mas queremos ser árvore, Pai. Queremos ser árvore frondosa, Senhor. Eu profetizo. Eu profetizo árvores aqui, Pai. Eu profetizo árvores frondosas. Nascendo neste lugar, porque a água está jorrando. A água está jorrando. Vai tocando em vidas aqui. Recebe aí o renovo, árvore. Recebe aí o poder. Recebe aí o sal e graça. Deus te diz, nesta manhã. Vou te tirar do lugar que você está. Te movo hoje. Aleluia. Tome posse. Tome posse. Tome posse. Dá salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. A esperança. Esperança a árvore. E você que foi cortada Ainda há esperança Estrela E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá Estrela Eu fui árvore Cortada Mas há o cheiro Vai começar a te parar Recebe aí o refúgio Recebe aí o renovo Recebe água excluída Mas ainda bem Que a resposta Vem do céu E a última palavra Virem de vir Ainda bem Aleluia, glória a Deus Vamos lá